Fala galera, Bob na área trazendo mais um vídeo aí pra vocês e nesta oportunidade pessoal quero estar trazendo um top 5 jogos aí pra vocês relacionado aí a esportes, tá? Já que a gente está na semana que se encerra as Olimpíadas, eu quero estar trazendo aí um top 5 jogos relacionados a isso Então, roda a vinheta! Se você deixar o like no começo do vídeo você é fodão mesmo, hein? Bom galera, em primeiro lugar aqui, logicamente, vamos começar com o jogo Rio 2016 Tem um compilado aqui de mini jogos no quais vocês acumulam medalhas, eu vou estar escolhendo aqui uma partida de futebol pra vocês verem como funciona Dá pra jogar online contra outros usuários do mundo, tá? E à medida que você vai ganhando medalhas, você vai ficando ali com o level de estrela ali mais forte E você consegue aí estar deixando o jogo com a maior dificuldade Então vou estar saindo aqui, o jogo ele tem futebol, tênis, tiro de arco, tiro ao alvo, tênis de mesa e basquetebol São jogos aí que dá pra você passar o tempo, lembrando que você também consegue estar jogando offline, tá? E estar acumulando aqui as suas medalhas Então, bora pro próximo jogo Bom galera, o próximo jogo aqui, basquete e bal, né? Então esse jogo aqui é de passar de tela, tá? Você tem que pegar as três estrelas E estar levando a bola de basquete no caso, né? Até a sexta aqui, ó Como ele vai indicar aqui num pequeno tutorial aqui no começo, tá? Então A primeira tela, ela te mostra esse tutorial aqui E o jogo não tem segredo À medida que você vai passando aí de tela Logicamente vai ficando mais difícil, ó Então, ó, tô aqui, ó Posso ficar clicando Deixa eu ir aqui E fazer a sexta aqui, ó E essa é a missão do jogo Tem diversas fases E bora lá para o próximo jogo Bom galera, o próximo jogo aqui, ó É o Sports Hero, tá? É um jogo aí em Pixels, né? Com a trilha sonora aí bem bacana Bem de videogames antigos E eu tô numa tela aqui que eu não consigo passar Porque essa tela aqui é muito difícil A jogada aqui, pessoal É vocês esperarem aqui, ó E é isso aqui, ó Você tem que ser muito rápido aqui nessa troca de Nossa, eu acho que eu não vou conseguir Ó, cheguei em terceiro Mas o jogo é basicamente só isso, tá? Tem algumas telas aqui em cima Eu estava na disputa de 100 metros Não consegui E aí o jogo não foge muito disso E bora lá para o próximo jogo Bom galera, o próximo jogo aqui é o Rocket Ball Championship Cup, tá? Este jogo aqui é muito bacana Ele me lembra um jogo de computador Que agora eu não vou lembrar o nome Mas o objetivo aqui é uma partida de futebol com carros, tá? Então aqui do lado vocês têm os botões aqui Você tem os botões E você tem que fazer o gol até... Ó, já vou fazer um gol aqui Golaço ainda por cima, né? E a missão aqui é essa, tá? Você fazer o gol aí Você é do time vermelho Contra o time azul E o objetivo mesmo é fazer o gol É uma partida de futebol entre carros Não tem muito o que explicar, tá? Então nos botões aqui Você tem aqui o gás, né? Que é para acelerar O bust Que é um turbo Que você solta E o jump aqui, ó E o break, né? Tem o break aqui E a ré Então não foge muito disso O jogo é bem bacana, hein? Eu estou jogando bastante Vou fazer um gol aqui Nossa senhora Fiz o gol aonde? E é isso, galera Vamos lá para o próximo jogo Bom, galera O próximo jogo aqui é o Kikerinho World, tá? Este jogo aqui é bem bacana Ele tem diversos modos de jogar, tá? E eu vou estar mostrando para vocês aqui Como é que joga, tá? É O esquema do jogo aqui É você conseguir fazer embaixadas Mas como que eu vou fazer embaixadas? Dependendo do lado que a bola vem Você tem que apertar o botão certo E quando a bola vem na altura da cabeça Você aperta com os dois dedos, tá? Para cabecear a bola E quando aparecer um círculo em volta da bola Você pressiona a tela do lado que ela for, tá? Para você estar podendo aí Equilibrar a bola com o pé Então, deixa eu mostrar aqui para vocês Como é que funciona Ó Equilibrei a bola Soltei Não pode soltar muito antes Ó Dois toques Segurei Soltei Ó Tem diversas telas, tá? Essa daqui do Rio de Janeiro é a primeira Eu acho que por causa das Olimpíadas Mas tem diversas telas Muito bacana esse jogo aqui Eu estou viciadão nele E é isso, galera Essa foi a dica de 5 jogos de esportes da semana Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like aqui Me ajuda bastante Compartilhe com os amigos nas redes sociais Se for novo, para que se inscreva Você será muito bem-vindo aqui no canal Um grande abraço do Bob E eu fui Tchau, tchau